Carta de Alguém em Busca de um Aborto Cara equipe de aconselhamento da Safe2Choose Sou uma mulher de 36 anos dos Estados Unidos Meu nome é Heather e decidi que abortar é a melhor opção para mim neste momento Tenho um marido maravilhoso e juntos construímos uma família muito amorosa Eu tenho dois filhos agora, um de 2 anos e um de 5 E eles iluminam a minha vida Percebi recentemente que a minha menstruação não veio Isso acontece comigo às vezes, já que a minha menstruação sempre foi irregular Mas decidi fazer um teste de gravidez só para confirmar E não deu outra, estou grávida Não foi um choque total para mim e para meu marido Mas depois de ter dois filhos, decidimos que não queríamos mais Felizmente meu marido decidiu fazer uma vasectomia para evitar outras desações indesejadas no futuro Mas nesse meio tempo eu gostaria de abortar Para mim os filhos são uma benção, mas acredito que a minha família já está completa E um aborto é a melhor escolha para mim Por isso gostaria de saber quais as minhas opções E se ainda posso amamentar meu bebê depois de abortar Querida Ritter Obrigada por entrar em contato com a Safe 2 Show Oz e compartilhar a sua história com a gente Estamos aqui para te apoiar em sua decisão Essa troca de informações é privada e confidencial Quero reconhecer o quanto você foi cuidadosa para refletir e tomar essa decisão Você claramente ama muito a sua família e é completamente compreensível que queira fazer a melhor escolha para o seu bem-estar e o da sua família Que bom que você está procurando informações para tomar uma decisão consciente sobre os seus próximos passos Existem diferentes opções disponíveis para abortar, dependendo do seu tempo de gestação Elas incluem o aborto medicamentoso, aborto com pílulas durante as primeiras 13 semanas de gravidez Ou um procedimento realizado dentro de uma clínica Cada opção tem suas próprias questões a serem consideradas E é importante escolher aquela que parece a melhor para você Em relação à amamentação, você pode continuar amamentando o seu bebê mesmo com um aborto em curso Se você optar por um aborto medicamentoso, alguns medicamentos podem passar para o leite materno Mas, na maioria das vezes, continuar amamentando é considerado seguro Caso ainda esteja preocupada, você pode discutir com o seu profissional de saúde qual seria O melhor momento durante a amamentação para tomar os medicamentos Se você optar por um procedimento clínico, você pode voltar a amamentar assim que se sentir confortável Lembre-se de que você não está sozinha nesta jornada Estamos aqui para te ajudar em todas as etapas do processo Garantindo que você tem acesso às informações e aos cuidados necessários Se você tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais ajuda Fique à vontade para entrar em contato pelo chat ao vivo ou pelo nosso e-mail info arroba safedoishoose.org Desejamos paz e força durante este período para você e toda a sua família Abraço! Safe 2 Show Ose 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 Safe 2 Show Ose